Olá, boa noite. Nas mãos de São Pedro. No panorama de hoje, nós vamos analisar os impactos do clima na agricultura gaúcha. Temperaturas acima da média e pouca chuva prejudicam o desenvolvimento das lavouras de inverno. A escassez de pastagens e os possíveis reflexos na produção de leite. O risco de perdas na fruticultura que podem chegar a 50% nos pomares da região metropolitana. Veja também, fábrica da General Motors em Gravataí será a maior da montadora na América do Sul, com investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E o projeto que une arte e turismo na divulgação do Rio Grande do Sul. A direção da General Motors no Mercosul anunciou o investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais na ampliação da fábrica de Gravataí. Com isso, o município da região metropolitana da capital terá a maior planta da montadora em toda a América do Sul. Desde o ano 2000, quando lançou o primeiro veículo produzido em Gravataí, a montadora já fabricou 3 milhões e meio de unidades. Com o recurso de mais de 1 bilhão de reais, a GM deve investir no desenvolvimento de novas tecnologias de produção aos modelos já fabricados e também lançar novos veículos, tornando a unidade uma plataforma de exportação global. Vamos produzir novos produtos aqui em Gravataí que a gente acha que vão ser muito bem sucedidos no mercado porque vão ter os componentes que fazem a Chevrolet ter o sucesso que está tendo hoje. Essa será a terceira ampliação da fábrica. Os recursos ainda vão garantir obras nas unidades de sistemistas que estão no complexo e incentivar outros fornecedores a fazer parte da indústria automotiva. Na disputa do investimento, além de Gravataí, estavam as unidades da GM em São Caetano do Sul e no México. Para que o Estado fosse escolhido, houve uma negociação de cerca de dois anos. Hoje, a fábrica emprega diretamente quase 3 mil pessoas. Por meio do pagamento de tributos, a GM é responsável por 50% da arrecadação de ICMS no município. Haverá uma nova corrida para a cidade no ramo imobiliário, mais empresas chegando, a economia circulando. Mas aqui, a partir de 2021, nós teremos um impacto muito significativo de novo na receita. Acredito que hoje, esse novo investimento de 1,4 bilhão é mais uma prova de que quando o poder público compreende a necessidade de ampliar e articular políticas de estímulo aos setores importantes para a economia, todos saem ganhando. A montadora não forneceu detalhes do próximo modelo a ser lançado. Hoje, a fábrica tem capacidade instalada de montar 300 mil unidades por ano. As chuvas em excesso no outono e as altas temperaturas no inverno estão prejudicando várias culturas agrícolas no Estado. Entre elas, dois importantes alimentos que estão todos os dias na mesa dos gaúchos, o trigo e o leite, com impactos que podem ser sentidos nas gôndolas dos supermercados. O inverno forçou uma compra mais atenta para o consumidor no supermercado. Primeiro foram os impactos de 21 dias de chuva e pouca luminosidade no final de maio. Depois, um período sem chuva, frio forte e até alguns dias de geada, que castigaram muitas das culturas pelo Estado. O seu Cícero virou um garimpador de boas folhosas. Por exemplo, essa daqui está muito bonita, mas tem que procurar. Não tem em todo lugar que tem hortaliças bonitas, né? Tem alguns lugares que tem ainda bonita. Porque é mais da época, né? Se for assim, o preço torna-se mais em conta. Preço que não aumentou e sim caiu nos últimos dias foi o do litro do leite. Já é possível encontrar a caixa por menos de dois reais. E muita gente aproveita. Cheguei a pegar leite a três, quatro, dependendo da marca, né? Marca mais cara. E agora dá para comprar de caixa já. Vou comprar duas caixas hoje. Compro mais de uma caixa. Só que como hoje eu estou de ônibus, eu vou levar só umas caixinhas para hoje. Mas normalmente eu aproveito a promoção e compro duas, três caixas de leite. O presidente do Conceleite e do Sindicato da Indústria de Laticínios explica. O leite iniciou o segundo semestre com queda de preços na indústria, e de oferta e demanda. A crise do país fez cair o consumo de leite e derivados, bem no momento da safra, quando a produção aumenta. Além disso, a concorrência internacional forçou o preço para baixo. Assim, o impacto dos prejuízos com as pastagens, primeiro das chuvas e agora da geada, vai na verdade ajudar a equilibrar as perdas do campo. Mas isso pode devolver os preços no supermercado aos patamares do primeiro semestre. Quando for equilibrado tanto preços para consumidor, tanto os custos de produção para o produtor e para a indústria, faz com que todo mundo possa se manter. O ruim quando faz esses altos e baixos, os extremos, eles criam desequilíbrio. Quando dá desequilíbrio, vai ter preços mais baixos, que muitas vezes é bom para o consumidor no primeiro momento, ruim para a indústria e para o produtor, mas no segundo momento ele sobe com uma força muito maior. No caso do trigo, os moinhos gaúchos se abastecem na maior parte de farinha importada. Mas a Argentina e o Uruguai não estão produzindo bem pelos mesmos problemas climáticos do Rio Grande do Sul. Paraguai e até o estado brasileiro do Paraná tiveram perdas com a geada. Por isso, o cenário geral é de aumento de preço do produto. Aqui, o momento no campo é de espera pela chuva desta semana. O plantio já foi atrasado por ela lá no início do inverno. E agora, a planta está toda no solo e precisa de água para se desenvolver. A esperança do agricultor está muito grande no decorrer desta semana, que nós temos uma previsão de que as condições meteorológicas comecem a mudar. O bloqueio sai que volta à normalidade das chuvas, que pelo menos minimamente é importante que dê uma chuva por semana para que as coisas possam ocorrer com normalidade. E para falar sobre as consequências do clima na agricultura gaúcha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário da Agricultura do estado, Hernani Polo. Se você de casa quiser enviar alguma pergunta, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais em um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Que balanço que o senhor faz aí desse inverno tão atípico para a nossa agricultura? Olha, na verdade, a gente vem passando por um momento extremamente delicado, especialmente voltado às culturas de inverno, que tiveram problemas muito graves na época do plantio, pelo excesso de chuvas, e muitas delas não puderam serem plantadas no período mais adequado, porque o produtor não conseguia entrar na lavoura em função dessa chuva que aconteceu. E agora, posteriormente, uma falta de chuvas, que felizmente está sendo normalizada. Já tivemos, durante o dia de hoje, em várias regiões do estado, chuvas. Esperamos que ela volte dentro de uma normalidade necessária. Mas isso trouxe impactos. Primeiro, de atraso do plantio das culturas, o trigo, aveia, pastagem, cevada. E, posteriormente, em função da falta da chuva, a dificuldade no desenvolvimento dessas culturas. Especialmente porque é um período agora que tem que se aplicar nitrogênio, e o nitrogênio precisa de umidade para que ele possa ter o seu efeito desejado. E isso realmente não está acontecendo por essa falta de chuva. Se não bastasse, nós tivemos geadas. Agora, em que pese são todas culturas de inverno, mas a geada, como aconteceu na intensidade que aconteceu, também trouxe dificuldades. Então, realmente, é uma situação bem delicada. Isso impacta a pecuária de leite, a pecuária de corte, a dificuldade do trigo, do desenvolvimento da cultura. Ainda nós não temos como mensurar ou quantificar prejuízos, mas, certamente, eles já existem. E o agricultor, os agricultores aqui do Rio Grande do Sul, e não diferente do Brasil, vêm de um momento, vivendo um momento delicado, porque, ao mesmo tempo que nós tivemos boas produções da soja, do arroz, do milho, os preços caíram drasticamente. Então, nós tivemos boas safras, mas preços muito ruins em relação ao ano passado. Aumentamos em torno de 15% a 20% a produção, o volume da produção, mas os preços caíram de 30% a 50%. Então, realmente, é uma situação bastante delicada que nós estamos vivendo. Como é que o senhor analisa, principalmente, a situação do leite, especificamente, que já teve aí uma baixa, uma alta, e está perto aí do equilíbrio? Na verdade, o leite, como a reportagem mostrou, agora nós estamos vivendo um período da safra. Mas, claro que o resultado da produção dessa safra depende muito da qualidade das pastagens, que estão afetadas em função dessa condição climática. Estamos também passando por um momento difícil, uma queda de preços que repercute no produtor. Na verdade, nós temos um custo de produção elevado e que o preço pago ao produtor, ele acaba não cobrindo esses custos. Isso gera um desestímulo, uma desmotivação e um abandono de muitos produtores de leite da atividade. Nós estamos trabalhando, sem dúvida, tem alguns aspectos que são extremamente importantes, o avanço da qualidade, do melhoramento genético, do cuidado com a alimentação, assistência técnica, para que a gente possa produzir com eficiência, com quantidade, com qualidade, porque hoje o consumidor exige um produto com qualidade. E todos esses fatores, eles são determinantes para que a gente tenha um bom resultado no final da atividade, que é uma atividade muito desgastante, muito sensível à produção do leite, uma atividade diária, e que o produtor de leite não tem alternativas, ele não tem como, vou deixar de tirar o leite hoje, por uma semana ou por um mês. É uma atividade que tem uma rotina diária que tem que ser executada. Então, realmente, o momento é extremamente difícil, delicado, porque se você não tem renda, você não tem aquela condição adequada, o produtor acaba, muitas vezes, buscando outros caminhos, outras alternativas, e isso nos preocupa. Enquanto Estado, a gente tem trabalhado políticas públicas, o governador Sartori sempre tem nos orientado nessa direção, para que, junto com a EMATER, com a SDR, a gente possa fazer esse trabalho integrado com as entidades e fazer o melhor possível pelo setor. Ok, secretário, você continua aqui com a gente, porque agora a gente vai ver que, primeiro, foram as chuvas em excesso, depois a geada e, por último, a estiagem. Assim foi o tempo em várias regiões do Estado nos últimos meses. E a quebra de safra das culturas de inverno já é uma realidade na região norte, como você acompanha agora na reportagem da UPF TV, de Passo Fundo. Para quem é leigo no assunto, quando olha para essa plantação de trigo, acha que está tudo certo. Mas não está. Os cultivos de inverno estão sofrendo com a falta de chuva. No mês de julho, só 22 milímetros foram registrados. Nessa área, o trigo já deveria estar atingindo de 40 a 50 centímetros. Mas hoje, não passa de 10. A gente tem percebido, junto aos nossos produtores, nossos assistidos, uma certa preocupação. A lavoura se encontra em porte vegetativa. E a gente já percebe no solo um pouco de desenvolvimento radicular das plantas. Vai também atrasar o próprio plantio das lavouras de verão, as de soja, milho, enfim. E também a gente preencente que, se não houver uma chuva nas próximas horas, nas próximas semanas, a gente vai ter uma perda maior do que está sendo ocorrida hoje. Com esse período que está sem chuva, já eu acho que uns 10%, 15% do potencial produtivo eu acho que já perdeu. Sem falar no atraso de aplicação de herbicida e de aplicação de ureia também, que está atrasado devido à falta de chuva. A dor de cabeça dos agricultores não é de hoje. Há 10 meses, um forte período de chuvas atrapalhou o plantio dos cultivos. De lá para cá, a situação só piorou. Mas agora, do jeito que está, não tem nem como estimar a produção, porque vai depender do clima. Com a falta de chuva, a terra já começou a rachar e se o clima continuar assim, pode sobrar também para o bolso dos consumidores. Hoje, pelos dados que nós temos do IBGE, que a gente participa das reuniões, nós temos no município apenas mil hectares de trigo no município. Isso certamente vai impactar a questão dos produtos, dos farináceos, vai impactar junto às padarias. Então, se continuar nessa fase, nesse desenvolvimento, certamente vai ter um impacto negativo no bolso do consumidor. Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com o secretário da Agricultura, Hernani Polo. Secretário, existe aí uma política prevista de preço mínimo, quanto a tentar amenizar o prejuízo desses produtores? Na verdade, os preços mínimos das culturas são definidos em âmbito federal. No trigo, especialmente, nós já vínhamos de uma situação bastante delicada, porque na safra do ano passado, nós tivemos boa produção, boa qualidade, mas preços ruins e, inclusive, falta de liquidez. Então, o produtor já vinha desestimulado em função desse contexto todo. E agora, todas essas situações que foram relatadas. Esse caso, esse exemplo de Passo Fundo, em um mês, choveu 22 milímetros. Lá em maio, na época do plantio, teve algumas regiões do estado que, em 20 dias, choveu quase mil milímetros. Então, realmente, essa situação toda... Muito instável, né? Muito instável e afeta diretamente. Aliás, toda agricultura, isso é importante salientar aos telespectadores, ela depende exclusivamente dos fatores climáticos. E que, muitas vezes, quem não vive no dia a dia, quem não conhece, acaba não tendo essa compreensão e esse entendimento. Por outro lado, também é importante salientar aquilo que anteriormente foi dito, de que nem sempre boas colheitas, boas produções significam renda ao produtor. Inclusive, nesse momento, a gente vem passando uma situação delicada com essas culturas, com o leite, como falamos anteriormente, com a pecuária de corte, que agora também sofre muitos impactos dos efeitos da operação carne fraca e da crise da JBS, que agora também, esse volume de carnes, especialmente do centro-oeste, que você não consegue exportar, acabam trazendo impactos aqui no mercado local, gaúcho, aos produtores. Então, realmente, é uma situação bastante complexa. O que nós estamos buscando? Qual a linha de trabalho? Especialmente com relação à agricultura. A gente tem um programa coordenado pela Secretaria da Agricultura e executado pela Emater e pela Embrapa, voltado ao cuidado do solo e da água. Que nós entendemos que é uma necessidade para que a gente possa minimizar esses efeitos, tanto quando chove em excesso, como quando falta chuva. O cuidado do solo, o manejo, as boas práticas, rotação de culturas, matéria orgânica no solo, um solo com melhor fertilidade, ele vai diminuir esses impactos e esses efeitos dos fatores climáticos. Então, a gente vem trabalhando muito isso. Foi um programa lançado no final de 2015. Instituímos, através de um decreto assinado pelo governador, a política estadual de conservação do solo e da água, para a gente poder melhorar nesse aspecto e ampliar a produtividade, a produção e buscar mais, viabilizar mais renda ao produtor. E uma outra ação também, foram feitas junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria Ana Pellini, no sentido de simplificar as regras para armazenagem de água e licenciamentos para equipamentos para ampliarmos a irrigação, que também é um aspecto importante, porque sistematicamente no nosso estado nós temos períodos com faltas de chuva. E muitas vezes faltam aqueles períodos necessários para que a planta possa ter a sua produção num potencial maior. Então, o aumento da área irrigada, nós temos o programa Mais Água, Mais Renda, que foi iniciado no governo anterior, que nós estamos continuando, e criando essas simplificações de processo, cuidando da questão ambiental, mas também possibilitando aos produtores que desejam fazer a irrigação, essa agilidade, tanto para armazenar a água, como também para instalar os equipamentos de irrigação. Ok, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Panorama. Ok, agradeço e sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, e já que falamos das consequências do clima na agricultura do estado, no próximo bloco nós vamos saber o que a meteorologia prevê para o mês de agosto. Termina hoje o prazo para a população escolher as prioridades de investimento via consulta popular. Você já votou? Então, corre que ainda dá tempo de escolher áreas como saúde, agricultura e turismo. Veja esta e outras notícias em um resumo desta quinta-feira. Termina hoje a meia-noite na internet a votação da consulta popular onde o eleitor define as prioridades de investimento do estado. O processo começou no mês de maio, onde assembleias realizadas em mais de 220 cidades definiram de seis a dez programas para a votação de cada uma das 28 regiões do estado. O eleitor escolhe um dos programas e de três a cinco dos mais votados serão eleitos por região. Até agora, mais de 360 mil pessoas já votaram. Para participar, é preciso saber o número do título de eleitor e acessar o site www.consultapopular.rs.gov.br O DETRAN entrou em contato com as prefeituras de Viamão e Cachoeirinha na região metropolitana, Canela na Serra e São Borja na fronteira oeste para que estas cidades entrem na rede da Balada Segura. 29 municípios já estão compondo a rede. O estado dá as orientações para que as cidades sigam um padrão na abordagem dos motoristas. Sindicatos da área da segurança pública estão fazendo operação padrão no estado. Os servidores protestam devido ao parcelamento de salários feito pelo governo estadual. Com a medida, não serão feitas horas extras e operações fora do horário de serviço. Conforme o sindicato dos escrivães, inspetores e investigadores de polícia, ocorrências não-criminais também não serão atendidas pelos policiais. Conforme a AMAPERGS, que representa os agentes penitenciários, 60% das atividades da SUSEP serão afetadas com a operação. Escolta sem o número 1.000. Ainda hoje, o projeto que une arte e turismo para divulgar as regiões do estado. E o risco de perdas na produção de frutas com o inverno atípico. É daqui a pouco. O calor atípico desses últimos dias está causando mudanças no desenvolvimento das culturas frutíferas de inverno. A ameixa e o pêssego estão entre as mais prejudicadas. E o resultado deste calor fora de hora vai ser sentido no bolso do consumidor somente depois do inverno. Em 10 hectares de terra, a natureza reagindo à desordem do tempo. As frutíferas na propriedade do Seu Ildemar, na zona sul de Porto Alegre, não estão como deveriam estar nesta época do ano. Especialmente as ameixeiras e os pêssegueiros, principais fontes de renda da família. O clima este ano está bem diferente do ano passado. O ano passado fez muitas horas de frio. E esse ano fez 3, 4 dias só de frio. E está esse calor de 25, 30 graus. Que para frutas assim não é conveniente. Os pêssegueiros estão cheios de flores e folhas. O que deveria acontecer, pelo menos, daqui a um mês. E os pêssegos já começam a aparecer. O grande problema é se há uma queda brusca nas temperaturas. É que o choque térmico faz com que muitos frutos caiam. Já as ameixeiras deveriam estar florindo, mas estão secas. Essa é uma cultura que precisa de temperaturas entre 2 e 5 graus por cerca de 200 horas para se desenvolver. Mas até agora foram apenas 3 dias de frio. Por isso, poucos frutos devem nascer neste ano. Além disso, o calor também resulta em sabor, cor e tamanho alterados. Se a queda na produção gaúcha for acentuada, os prejuízos serão tanto para o produtor quanto para o consumidor. Não produzindo aqui, essa produção tem que ser adquirida de fora, vindo de outros centros produtores. E, consequentemente, isso onera o valor desses produtos pelo transporte, logística, de fazer chegar até o consumidor. E, consequentemente, preços maiores para quem compra. Se o tempo continuar assim, o seu Ildemar prevê redução de 50% na produção. Mas a perda pode ser maior em caso de geada. Para amenizar a situação, ele prepara uma parte do terreno para outros produtos. Estou plantando cerejinha, tomate cereja, beterraba, bloco híbrido. Essas coisas que dá para fazer, a gente tem que fazer. A gente está procurando fazer o postinho para ver se as despesas sempre aumentam. E será que nos próximos meses o tempo vai ajudar a produção do seu Ildemar? É o que a gente descobre agora com a repórter Dalva Bavaresco, que foi buscar as informações da meteorologia. Fernanda, como a gente viu aí na matéria, o mês de julho não foi um mês muito legal para a agricultura, né? Foi um mês de calor atípico para o inverno e também de pouca chuva. Mas para os próximos meses vem mudança pela frente. Foi o que me adiantou, Solismar, meteorologista que está aqui ao meu lado e faz a previsão aí para o trimestre. Solismar, o que é que a gente pode esperar do tempo, então, a partir de agora? Bom, o mês de agosto já vão ser com chuvas um pouco mais próximo da normalidade. Não ainda o ideal para o mês, ainda em algumas regiões chuvas um pouco abaixo da média. Mas nada parecido com o mês de julho. Considerando esse parâmetro, vai ser bem melhor. E as temperaturas também vão ser bastante próximas da média. Não vai existir mais esses longos períodos de temperaturas altas como o mês de julho. Para os produtores de pêssego, por exemplo, como o seu Ildemar, que temem a geada, o que é que a gente pode dizer? Tem previsão de geada forte? Não, as geadas podem ocorrer, porque nós estamos em pleno inverno, né? E isso é normal, aqui é uma característica do nosso clima. Então, pode mesmo não ocorrendo geadas tão intensas como aqueles poucos dias de julho. O julho foi um mês quente, mas teve dois, três dias com temperaturas muito baixas. Mas, certamente, nós teremos geadas ainda em agosto. Não com valores de temperaturas tão baixas como aquela. Mas vão ocorrer, porque é uma situação bastante normal do nosso clima. E nos próximos meses, aí a gente já vai ter uma mudança mais gradual. A gente deve ter o mês de setembro aí um pouco mais chuvoso, com chuvas acima da média. Depois, o outubro já é muito próximo do padrão climatológico. E as temperaturas, setembro e outubro, também muito próximo da média, não tendo grandes oscilações. Mas o mês de agosto ainda com um pouquinho de frio, porque é um mês de inverno. E depois, conforme vai chegando setembro, nos aproximando da primavera, as temperaturas vão mudando. O tempo vai ajudar os agricultores? Vai ajudar. Vai ser bem melhor do que o mês de julho. No mês de julho, nós tivemos problemas com as temperaturas elevadas, que atrapalharam aí, influenciaram já o florescimento de frutíferas, enfim. A questão de hortaliças e verduras. A gente teve aquelas geadas muito fortes, que prejudicou também. A quantidade de chuva, como foi seco, atrasou o crescimento do trigo. Então, a gente teve certos problemas agrícolas, o que esperamos que não venham a repetir nos próximos meses. E eu só gostaria de salientar também essa questão de oscilação, de um mês um pouco mais chuvoso, outro mais chego. Porque nós não estamos, esse ano, sofrendo as influências de fenômenos de grande escala, como Euninho e Laninha. As águas do Oceano Pacífico estão próximas da normalidade. A gente já fala em neutralidade, não estão nem aquecidas e nem frias. Então, essas influências, o nosso clima é influenciado por fenômenos mais regionais. E aí, essas oscilações são mais frequentes, de mês para mês. Enquanto que, quando nós temos Euninho e Laninha, a gente passa por períodos mais longos, três, quatro meses, com o mesmo padrão de excessos ou falta de chuva. Ok. Muito obrigada pelas informações, Solismar. Previsão, então, de mais normalidade no tempo, menos calor, inverno com mais cara de inverno. Da Alva Bavarezco para o Panorama. E a produção de frutas apresenta queda no Alto Uruguai. Um levantamento da Emater aponta que em Erechim e mais 30 municípios da região, a redução da área de cultivo chega a 20% em três anos. Alguns tipos de frutas apresentaram maior perda de área. Mas na contramão desta crise, vem o investimento em tecnologia e o plantio de alimentos com maior rentabilidade. Quem nos explica melhor é a TV Bom Dia. A área de fruticultura está reduzindo no Alto Uruguai. Segundo um levantamento da Emater, o setor que representava cerca de 4.411 hectares de várias frutas, hoje está em 3.553 hectares, uma diminuição de mais de 850 hectares. O único que a maior área é a área de citros, mas temos uma importância ainda muito grande em videiras, em pêssego, nós temos caque existente aí e temos o clima e as condições propícias para a fruticultura. Na busca de tentar barrar essa queda, a instituição está promovendo dois fóruns micro-regionais de fruticultura. O objetivo é capacitar e incentivar os profissionais que atuam na área e também as pessoas que têm interesse em ingressar na atividade. A fruticultura cai muito bem na pequena propriedade porque, acima de tudo, ela incentiva o produtor a ficar no meio rural e dar renda. Nós temos condições climáticas favoráveis. Na contramão da crise no setor, o que está aumentando na região é a produtividade de outras frutas que possuem um comércio mais atrativo e especializado, como nozes e o morango. Até três anos atrás o nosso plantio era somente no solo, mas um problema é a mão de obra, o outro é as doenças, fungos de solo e existem várias pragas, na verdade. A gente foi mudando. Três anos pra cá não plantamos mais no solo, somente semidropônico. É um custo maior de momento, mas no passar dos anos ele se torna viável ainda. Porque uma lavoura que você fazia no chão, cuidava um, dois anos no máximo, nesse sistema a gente aqui já está no terceiro. Vamos ver o que acontece pra frente. Neste final de semana, a Secretaria do Turismo dará início ao projeto Arte e Turismo, que tem como objetivo principal promover e divulgar as regiões e os municípios turísticos do Estado. Pra falar sobre como será este trabalho, nós estamos recebendo aqui no Panorama Roberto Snell, diretor de Turismo de Porto Alegre, a cidade que abre o projeto. Boa noite, diretor. Seja bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado, Fernanda. É uma satisfação estar aqui na TVE pra poder divulgar esse lindo trabalho entre Estado e município no que diz respeito ao nosso turismo. Conta pra gente como é que vai ser, então. Então, vamos iniciar esse movimento que vai ser de agosto até o final do ano, apresentando as 27 regiões turísticas do Rio Grande do Sul, com a capital, naturalmente, Porto Alegre. E, pra tanto, nós escolhemos dois grandes marcos do turismo, que são o Memorial do Rio Grande do Sul e o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, onde nós vamos ficar de sexta a domingo, nesse final de semana, com atividades linkadas às novidades que nós temos nas atividades de turismo de Porto Alegre. Como é que vai ser essa programação que vai acontecer ali? Então, amanhã às 15h30, sexta-feira vai ser a abertura. Vão estar presentes lá o secretário Vitor Hugo, da SEDEC-TEL, secretário de Turismo, junto com o diretor de turismo, o Sr. Ardon, e todos os convidados que estão agora, a partir de, então, convocados para estarem lá conosco, para poder testemunhar, primeiramente, na sexta-feira, tudo o que se refere ao turismo rural da nossa cidade, que é um turismo pouco explorado e um pouco conhecido também pelo Porto Alegrense, e que pretendemos desenvolver mais e melhor. Então, vocês vão poder ter degustação de produtos que são organizados nessas regiões do sul, aqui na zona sul de Porto Alegre, onde são feitos esses caminhos rurais. No sábado, nós teremos, então, como novidade, o turismo ligado ao esporte. Nós lançamos recentemente o Futebol Tour, que é o passeio com o nosso ônibus do Linha Turismo, uma vez por mês, visitando os estádios e pontos da cidade onde o futebol, que é uma paixão nacional, despertou e já fez história em Porto Alegre. Então, Grêmio e Internacional estarão lá conosco para falar sobre os seus atrativos através dos museus que existem dentro dos estádios, e para também estender o convite para que o porto-alegrense e o visitante turista possa visitar, através do ônibus, uma vez por mês, esses estabelecimentos. E no domingo, terminamos o grande final e com uma paixão também de todos aqui, que atualmente está chamando muita atenção para o Porto Alegre, que são as cervejarias artesanais. Nós também lançamos recentemente, e isso é uma novidade desde o início do ano, quando em março nós experimentamos fazer o Tour Cervejeiro com ônibus de turismo, em que também, no último domingo do mês, o ônibus para em quatro micro cervejarias artesanais, faça a degustação em cada uma delas e se passeia pela cidade com ônibus, como sempre, já com o gostinho da cerveja artesanal. Então, lá nós vamos ter workshops e explicações dos mestres cervejeiros de Porto Alegre de como é feito esse trabalho aqui, porque Porto Alegre está sendo reconhecida e premiada como a cidade da cerveja artesanal. E esse é um dos nossos novos produtos turísticos a ser explorado, então, tanto pelo município como pelo estado. E tem essa proposta aí de unir a arte, né, ao turismo. Exatamente. A arte porque, naturalmente, e não sei se tu lembras, Fernanda, nós também fizemos uma ação que foi a segunda edição da Noite dos Museus. Sim, foi um sucesso, né? Que recentemente foi um sucesso. Na primeira edição, ano passado, nós juntamos cerca de 40 mil pessoas em uma noite, que já superou, naquela ocasião, o movimento de um ano inteiro dos museus. E esse ano nós chegamos ao recorde de 62 mil pessoas visitando os 10 museus que estavam participando desse processo e que foi uma prova de que a ocupação do espaço público pela comunidade traz segurança, traz desenvolvimento econômico e isso nos deixa muito orgulhosos. Então, pensando nisso e como os museus são um símbolo de arte e cultura, somamos a essa ação agora, e daí o título Cultura, Arte com o Turismo, porque elas andam junto em todas as partes do mundo, né? Quando você viaja para Paris, você visita o Louvre, porque está associado à arte, mas também não deixa de conhecer os pontos turísticos tradicionais da cidade. Em Porto Alegre não é diferente. Nós temos muitos museus e 90% desses museus, Fernanda, isso é uma coisa interessante de salientar, são gratuitos. E me chama a atenção que nós temos que fazer uma sensibilização ao Porto Alegre para que ele conheça melhor esses atrativos, porque quando ele viaja ele costuma ir aos museus e paga. E em Porto Alegre muitos não conhecem os seus museus. Está aqui na disposição e não vai. Então, por que não aproveitar essa oportunidade de visitar o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Memorial do Rio Grande do Sul, que são ícones da nossa arte e que estão à disposição gratuitamente ali na Praça da Alfândega. Não custa nada durante o intervalo do almoço dar um pulinho ali e conhecer. E amanhã em especial, sábado e domingo, fazer parte desse momento emblemático de união entre o turismo do Estado e do município, que é uma coisa muito bacana que está acontecendo nesses governos, porque isso cria uma sinergia que traz para a comunidade produtos e serviços melhores no que tange ao turismo. Ok, fica aí o convite então. Muito obrigada pela presença aqui no Panorama. Muito obrigada, Fernanda. Esperamos vocês lá. Ok, obrigada. Boa noite. O Estado registrou mais três mortes por gripe. Uma das vítimas era um homem de 45 anos, de arroio do meio, que não estava vacinado e contraiu influenza B. As outras duas mortes foram de um homem de 61 anos e uma mulher de 80 anos, que estavam vacinados, mas sofriam de doença cardiovascular crônica. O número de mortes por gripe no Estado chega a 36 esse ano. Confira outras notícias em mais um resumo do dia. A Prefeitura de Porto Alegre foi autorizada a contrair financiamento para terminar obras da Copa de 2014. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. A Prefeitura busca com bancos públicos as melhores condições para o financiamento de 120 milhões de reais. Com o valor, serão pagos 45 milhões em dívidas com os trabalhos em andamento e 75 milhões serão investidos para a continuidade dos trabalhos. Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a condenação que determina que a União indenize a massa falida da Varig em aproximadamente 3 bilhões de reais. A ação que tramita há mais de 20 anos trata do congelamento de preços imposto para conter a inflação durante a vigência do Plano Cruzado entre 1985 e 1992. A Varig alegou que a medida causou prejuízos financeiros à empresa, o que foi acatado pelo STF. O valor que for recebido deverá ser usado para pagar dívidas trabalhistas. Segue a paralisação dos professores públicos estaduais em protesto contra o parcelamento dos salários. Em Lageado, escolas fechadas, como a Érico Veríssimo, onde os professores aderiram à greve. Em outras, adesão parcial. Em Cachoeira do Sul, foi dia de protesto dos professores com apoio de servidores públicos de outras categorias. Amanhã, uma caravana viaja a Porto Alegre para um encontro dos professores. O Cepers marcou uma Assembleia Geral Extraordinária para esta sexta-feira no centro de eventos Casa do Gaúcho, na capital. O objetivo é avaliar os rumos da greve da categoria. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E no quadro Mundo Digital, as estratégias de marketing de conteúdo. Na semana passada, nós estreamos um quadro novo aqui no Panorama, um espaço para falar sobre Mundo Digital. E hoje eu recebo a publicitária Arua Khalil Suleiman para falar sobre marketing de conteúdo. Boa noite, Arua. Seja bem-vindo ao Panorama. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Bom, na nossa estreia, nós falamos sobre inbound marketing, que é uma espécie de publicidade para um público específico, para um cliente específico. Isso não é tão diferente do marketing de conteúdo, né? Sim. O marketing de conteúdo, na verdade, ele é um material também utilizado no inbound marketing. O marketing de conteúdo, ele é um termo relativamente novo, mas sempre existiu marketing e existiu conteúdo. Então, com a internet, esse conteúdo, ele é criado e produzido para informar, para entreter e também para educar um possível cliente ou consumidor que esteja aliado ao nicho da marca. Bom, então ele é o conteúdo que é feito ali, né? Qual a diferença dele, por exemplo, para um release que a gente mande? Ele não é exatamente isso, né? Não, não é exatamente isso. Porque o release é a empresa colocando o que tem de novo, o que está acontecendo na empresa, enfim, uma novidade para o mercado, para os veículos. O conteúdo, ele é proporcionado para aquilo que o cliente está buscando. Então, é uma informação útil, é uma informação relevante. Ela vai conversar, é uma estratégia um pouquinho mais inteligente que vai trazer realmente assim, ah, eu quero saber como faz isso, entender um pouquinho mais de como funciona. Então, as marcas, também como especialistas nos seus nichos, têm condições de esclarecer e de trazer essa informação de uma forma até mais didática para o público final. E quais são as ferramentas aí? Redes sociais, blogs, o que pode ser usado para fazer esse trabalho? Perfeito, Fernanda. Redes sociais, blog e também os diversos formatos que podem ser explorados dentro desses momentos de conteúdo, né? Pode ser um vídeo, pode ser um infográfico, pode ser um texto para blog. Também o e-mail marketing, que daí sim, direcionando um conteúdo para um público que já está em relacionamento com a marca, que já está mais disposto a receber algo e cada vez trazendo algo novo, interativo, relevante, como é a nossa realidade hoje, né? Que tem muita informação. Muita coisa, né? Isso. E serve para todo tipo de empresa? Porque o inbound marketing, a gente viu que algumas empresas não precisam, né? Por exemplo, em uma empresa de celulares, as pessoas já têm informações sobre celulares. Como é que funciona com o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo, ele é interessante porque ele vai trazer, assim, uma relevância para aquela marca, que ela se coloque como especialista. Então, toda vez que eu quiser saber, por exemplo, sei lá, sobre reforma trabalhista, sobre FGTS, e eu encontrar, além dos veículos de comunicação que vão trazer informações sobre isso, eu encontrar uma marca que está disposta a esmiuçar esse conteúdo, que às vezes é tão difícil para a gente digerir, compreender, né? Então, essa marca também, ela vai ter notoriedade. Então, sim, principalmente se o teu nicho é específico, melhor ainda, porque daí tu vai se tornar uma referência na busca de conteúdo daquele segmento. É muito interessante, como para todas as marcas, se for feito pensado, de modo inteligente, de modo que tenha um objetivo. Funciona mesmo. E qual tu diria que é a maior vantagem, né? De uma empresa aí que opta pelo marketing de conteúdo? Eu acredito que é a busca de uma conexão maior com o possível cliente. Porque hoje a gente não gosta, assim, de ser tratado como só um consumidor, só um cliente. A gente quer se relacionar, a gente busca algo mais, a gente está atrás da informação, né? Se sentir importante, né? Se sentir importante. Ok, Aro, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso quadro sobre o mundo digital. Muito obrigada. Obrigada. Bom, e vamos então para a nossa previsão do tempo, agora para sexta-feira. Vamos conferir aqui o nosso mapa. Bom, a chuva foi embora, o sol aparece em grande parte do estado. Tem condições para a formação de poucas nuvens, apenas na região metropolitana e lá no norte. Mas o sol aparece nessas regiões também e o tempo é firme. Lá nos campos de cima da serra, há possibilidade de geada pela manhã, por conta da massa de ar seco polar que ganha força. E as temperaturas? Elas caem mais um pouquinho. Em Vacaria, o dia começa apenas com 5 graus e nas horas mais quentes do dia, deve ficar nos 16. Aqui em Porto Alegre, a mínima é de 12, um pouco mais alta, e a máxima de 18. E em Santana do Livramento, o dia também começa com temperatura mais baixa, de 7 graus, mas por lá, como o dia será de sol forte, a máxima pode chegar aos 19. E com o final de semana chegando, nada melhor do que conferir algumas dicas para aproveitar. Vamos então à nossa agenda cultural. Te liga nas atrações da nossa agenda. Em Picada Café, a cultura alemã estará representada na música e na dança em mais uma edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça. O evento acontece neste e no próximo final de semana. Faxinal do Soturno recebe neste final de semana, em mais de 70 quilômetros de trilhas, os aventureiros que participam do nono trilhão. Na Serra, a bailanta rola solta, com pratos típicos da culinária campeira e italiana, no Baile Gaúcho, no Recreio da Juventude. É sábado, em Caxias. E para quem curte artesanato e antiguidades, o destino é Santa Cruz do Sul. Domingo, o município recebe a 18ª edição do Mercado das Pulgas. Agora é só te programar e participar. E agora faremos mais uma homenagem que estamos fazendo ao longo desta semana ao músico Plauto Cruz, falecido na última sexta-feira. Quem vai conversar com a gente hoje sobre o legado do instrumentista será o jornalista Juarez Fonseca. Boa noite, Juarez. Seja bem-vindo aqui ao Panorama. Bom, como é que foi a tua relação? Tu esteve com o Plauto algumas vezes durante o teu trabalho com cultura aqui na cidade. Sim. Na verdade, o Plauto, a trilha sonora, digamos assim, do meu trabalho, teve muito a ver com o Plauto, porque eu sempre gostei de choro, de música instrumental. Eu ia aos bares, onde ele estava tocando. Eu ia fazer a cobertura para Zero Hora dos festivais nativistas, onde ele quase sempre estava tocando. Sim. Então, nós nos aproximamos, nós estivemos muitas vezes juntos. Assim, até... Até a retirada de cena dele, vamos dizer assim, que foi num show em homenagem a ele no Teatro Renascença. E depois ele já não se apresentou mais. Ele estava presente, né? Foi super emocionante uma homenagem com ele. na cadeira de rodas. Ele tinha um problema nas pernas, enfim, que pagou tributo a isso no fim da vida, né? E esse show foi muito emocionante, porque ele não se parece que não se dava conta de que não conseguia mais soprar. Então, ele tentava soprar, tentava tocar flauta e não conseguia, porque saiu mais um ar só, né? Mas ele sempre tinha esperança. Ele tinha... Nesse dia, ele chamava, assim, de as pessoas todas pelo diminutivo. Então, todo mundo era negrinho, ou então, no meu caso, ele me chamava de joalhezinho e tal. Então, ele me disse aqui, olha, eu estou fazendo mais um choro, eu estou compondo um choro, sabe? Ainda estava produzindo, né? Ele não parava, ele não parava. E eu sei de pessoas, músicos, que foram visitá-lo já quando ele estava em casa, em que ele também dizia isso, que ele não parava de pensar em música o tempo todo. Música, ele era, talvez, a pessoa que eu tenha conhecido mais entranhada, mais identificada, mais una com essa questão da música, né? Tu trouxe uma relíquia aí para mostrar para a gente, né? Esse aqui é o primeiro disco individual do Praut. Foi lançado em 1978 e quando se criou em Porto Alegre, a gravadora Izaec. Sim. Esse foi o primeiro disco lançado pela gravadora Izaec. Um clássico, né? E agora a Bruma. Com músicos, com um quinteto de músicos brilhantes que nós tivemos na cidade também, entre eles o Gessé Silva, que foi um violonista de sete cordas que Pixinguia considerava um dos melhores. O Lúcio do Cavaquinho, que teve perto do Plauto a vida toda e de outros músicos, como o Trio Piva e outros, assim, né? Que já se foram também, né? Porto Alegre tinha uma cena de choro muito forte e tem ainda. Isso que eu ia te perguntar. Essa semana, enquanto a gente está fazendo essa homenagem, a gente tem falado sobre a importância de transformar a música instrumental em algo mais popular, né? Menos elitista, assim. E como é que tu vê a continuação desse trabalho dele aí, com quem ficou? Quer dizer, ele deixou um legado, mas tem um pessoal que vai continuar esse trabalho, né? Talvez ele tenha... Quer dizer, ele ainda tem remanescentes da época da juventude do Plauto e do... Enfim, da época do choro e da música da noite de Porto Alegre. Porque o Plauto tocou a vida inteira em bares, né? Começou a tocar em bares nos anos 60 e não parou mais. Ele tocou a vida inteira em vários bares da cidade, né? O último, se não me engano, foi o Baro de On, que fica ali na Andrade Neves. Tocava com a Dionara Schneider, que ela tocava no piano e ele tocava flauta. E Porto Alegre sempre foi uma capital do choro. É uma cidade importante que deixou muitas marcas no choro, né? Por exemplo, um dos grandes chorões eruditos do Brasil era Radamés em Átale, que é a porto-alegrense, né? Que tinha um grupo de choro que deixou clássicos, assim, para a cultura brasileira, né? E, então, sempre teve muito isso. E a velha guarda sempre se reuniu, quer dizer, porque o choro também é uma coisa meio viciante. Sim. Não consegue se liberar. E, como dizia o Otávio Dutra, que foi um dos primeiros chorões lá do início do século XX, o choro não admitia facões. Facão era um mau músico, um mau instrumentista. O Otávio Dutra tinha um grupo chamado Terror dos Facões, que é o terror dos músicos ruins, entendeu? Porque para tocar choro tem que ser bom. Um cara médio ou ruim não toca choro. É uma coisa que exige muito, né? E nós temos, depois da criação das oficinas de choro e samba do Santander Cultural, que já tem 10 anos, uma quantidade de jovens, grandes talentos, que estão tomando conta desse cenário da cidade, né? Já com discos e com shows. Enfim, essa semana mesmo, o Matias Pinto, que é hoje o coordenador, depois de muito tempo, o professor Luiz Machado foi o coordenador das oficinas. Hoje é o Matias Pinto, que é um cara da nova geração. Sim. E está fazendo show essa semana também na cidade. Então, tem uma turma nova que é muito promissora. Alguns já não são nem promissores, já são realidade, né? E muitas meninas também tocando choro. Sim, com certeza. Então, o choro tem uma... A cena do choro é muito rica em Porto Alegre. Sempre foi e continua sendo. Que bom. Muito obrigada, então, Jóias, pela tua participação aqui hoje. Obrigado, meu. Bom, você fica agora com o debate TVE que discute o meio ambiente e a produção agrícola. Nós encerramos hoje o Dia da Capoeira com uma homenagem a essa que é uma das mais marcantes heranças da cultura africana no país. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite para você. Mãe tá, mãe tá, mãe tá, mãe tá, mãe tá.